O Instituto Dante Pazanese de Cardiologia 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 Oferecemos materiais gráficos e recicláveis para os pacientes criarem seus projetos livremente, a partir da poética de cada um. As atividades que a gente faz é muito importante para que a gente desenvolva mais a nossa inteligência e também para que nós não fiquemos entediados, ficar sozinhos e conseguir superar a espera para o transplante de coração. É muito significativa para os pacientes que se encontram aqui e para eles é bom, pelo fato de estar entretendo os momentos que eles ficam aqui, eles se sentem mais seguros, refugiados e de uma forma acolhida. Porque além de também, às vezes, pode estar descobrindo alguns talentos, tem pessoas que fazem coisas interessantes. A dinâmica de trabalho teve que se adaptar a esse momento que a gente acredita que é importante para a recuperação, para o tratamento, para o momento que o paciente está vivendo de fragilidade. E a gente percebe no cuidado desses pacientes, uma resposta positiva ao tratamento, aos cuidados que a enfermagem presta a eles. Quando se pensa em adoecimento, em sofrimento, em vida humana, problemas complexos exigem soluções amplas. A oficina tem sido uma oportunidade do paciente sair um pouco do lugar de objeto, de diagnóstico e procedimentos e experimentar o lugar de sujeito, que tem um percurso na vida, um jeito de ser e que ele pode participar ativamente do seu tratamento. Ele é a peça-chave no processo. Perceber que existem escolhas e que podem alterar, na medida do possível, os rumos da sua história. Tudo isto inserido numa visão de saúde que se preocupa com o projeto terapêutico singular de cada paciente. A atividade, para mim, que sou paciente, que estou morando aqui no hospital, é muito importante. Me faz me sentir melhor com o meu tratamento, porque deixo a família em casa, filho, marido. E a atividade me faz esquecer um pouquinho a dor da saudade da família. E faz com que o tratamento fique mais leve. E o convívio com os outros pacientes e com os psicólogos também. E a gente acaba aprendendo muitas coisas. Isso é muito bom para a gente. O cuidado com a saúde precisou voltar-se também para os residentes das várias áreas de atuação. Farmácia, fisioterapia, nutrição, odonto, enfermagem, psicologia e serviço social. Por eles estarem em formação, mas também por estarem na assistência direta ao paciente, o que pode mobilizar emocionalmente. Então, ampliando a parceria com a arte educadora Andréia e contando com a participação da enfermeira e pedagoga Rika Kobayashi, da coordenação da residência, toda a última sexta-feira do mês, levamos os residentes ao museu. Essa experiência foi tão positiva que eu abracei a ideia em toda sua essência. E assim, como gestora educacional, construí um espaço dentro do nosso projeto pedagógico dos programas de residência voltado para a saúde dos profissionais. E lá, pude verificar um momento muito especial de sair do ambiente hospitalar que é tenso, cheio de responsabilidades, para poder apreciar um pouco da arte no museu, junto aos colegas profissionais de saúde. Após contato com as obras previamente escolhidas, conversamos sobre o que sentem e pensam, o que as obras suscitam neles, e na sequência, realiza-se uma oficina criativa. Nós entendemos que a criatividade é um elemento psíquico fundamental na vida humana. Nas oficinas, os pacientes podem ressignificar a experiência da hospitalização, assim como os residentes podem elaborar o que a experiência do cuidado assistencial provoca. Nesse sentido, o trabalho interdisciplinar multiprofissional se mostra fundamental no processo de reabilitação da saúde. Segundo William Shakespeare, somos feitos da mesma matéria que os sonhos. Então, poesia e esperança precisam fazer parte do nosso trabalho. Nesse sentido, o trabalho interdisciplinar Me chamo, olha, lua branca chegou na hora. O pijama me deu prova, uma estrela bem nova. Na luminária da mata, força que vem e renova. Um beija-flor de amor me leva, como o vento levou. Tua folha, minha mamãe soberana, minha floresta de joia. Tchau. 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 Tchau.